Que bom que você aceitou o meu convite para jantar comigo, querida. Aceitei só porque não tinha nada melhor para fazer. Ir. Você que vai pagar, não é? Sim, ao contrário de você eu tenho dinheiro. Ei bonitão, vem aqui. Ah, falou comigo senhora. E com quem seria? Com o meu ex-marido feioso e sem rosto? Qual é o tamanho do seu pacote bonitão? Eu aposto que é maior do que o do meu ex-marido. Ah, que pacote? Eu não estou com nenhum pacote senhora. Nossa, você é burro que nem o meu filho. Querida, me dê licença que vou roubar aquelas talheres ali na mesa que estão dando sopa. Mas isso não importa, são os burros que nos citam mais. E a mim também. Não se meta trollão. Eu vi ele primeiro sai fora. Esses pais do troço são muito estranhos. Que tal passar a noite na minha casa de luxo queridinho? A primeira fica de cortesia. É. Não obrigado. Mas é um convite irrecusável, queridinho. Vai ser bem divertido. Você está me assustando senhora. Ah, quer saber de uma coisa? Deixa pra lá. Esse boboca aí combina mais com o meu filho troll ou pro meu ex-marido. Nem vale a pena tirar uma casquinha desse cara. Era só o que me faltava. Dizer que eu combino com o troll ou com o pai dele. E ruim, hein? Que absurdo. Você não faz o meu tipo, Jorge. Eu tenho mal gosto, mas nem tanto assim. Fodam-se vocês dois. Fodam-se vocês dois. E aí, hein? E aí, hein? E aí, hein? E aí, hein?